De forma que passe a chamar o item de número 1, processo 48.500.942.2012.25 e 3430.2012.11. Resultado da audiência pública número 3, de 2013, instituída com vistas a colher subsídios à terceira revisão tarifária periódica da Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL Paulista, a vigorar a partir de 8 de abril de 2013 e o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade e duração equivalente à interrupção da unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente à interrupção da unidade consumidora, o FEC, dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2014 a 2018. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino, informo que há pedido de sustentação. Contrato de concessão de número 1497, que regula a exploração do serviço por distribuição de energia elétrica na área de concessão da CPFL Paulista, define a data de 8 de abril de 2013 para a realização de sua terceira revisão tarifária periódica. As metodologias aplicáveis ao terceiro ciclo de revisões tarifárias periódicas são definidas nos módulos do PRO-RETE e já a questão da qualidade, os indicadores DEC-FEC, definido também no módulo 8 do PRO-DIST. Nesse contexto, a diretoria da ANEL decidiu realizar, no período de 31 de janeiro a 1º de março de 2013, a audiência pública 03, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e de estabelecimento dos limites dos indicadores DEC-FEC, sendo a sessão presencial dessa audiência pública realizada no dia 28 de fevereiro de 2013, na cidade de Campinas, cidade de São Paulo. Finalizada a audiência pública, a SRD emitiu nota técnica com os limites, com as propostas de limites dos indicadores DEC-FEC a serem submetidas a esse colegiado. Por sua vez, a SRE apresentou, em 4 de abril de 2013, por meio também de nota técnica, a proposta de revisão tarifária da CPFL Paulista. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Hélio Putini Jr., representante da CPFL Paulista. Boa tarde a todos. Dr. Romeu, aqui isso é um registro de um único tema que até não tivemos oportunidade de tratar nas duas reuniões que tivemos com o senhor na qualidade de relator desse processo. Antes de mais nada, eu queria fazer um registro aqui, pedir ao senhor que estendesse a todos os, a liderança na SRE do André, na condução desse processo. Acho que, processo complexo, depois de uma revisão tarifária extraordinária, né, da aplicação da N5-579, todas as implicações agora desse decreto também, em fase de regulamentação. Então, eu acho que foi um trabalho também a SFF, na questão da base de remuneração, parabenizar aqui o Dr. Araújo pela condução. Acho que foi um processo complexo, mas de uma interação muito forte, e que nós tivemos, em particular com a Paulista, a oportunidade de passar com todos os diretores, discutindo temas em particular aqui. Acho que mostra realmente um amadurecimento que processa a processo, que a gente vem experimentando, e a gente, a SFFL, por ter oito concessões de distribuição, experimenta isso com certa intensidade, né, e realmente mostra um grau de maturidade. E o elevado nível de competência nas discussões, o Dr. Romeu é testemunha disso, tivemos a oportunidade de travar discussões de mérito, e sermos recebidos para discutir com alto grau de competência. E aqui, Dr. Romeu, então, é um tema que nós, nessa tratativa, nesses últimos dias aqui, diz respeito ao reconhecimento, agora, e a possibilidade que o decreto abre, o 7945, de cobertura de CVA, de ESS e de energia, do CCAR, por disponibilidade. A CVA, então, está sendo reconhecida, nós tivemos a última interação com a coordenação da SRE ontem, né, e recebemos a última planilha ontem, com o nível de cobertura também, o nível de cobertura de PRD também, para esses contratos daqui para frente. Então, aqui fica evidente o esforço de governo e da própria ANEL, no equilíbrio dessas questões todas, no repasse, na cobertura tarifária disso, e da cobertura dos custos já incorridos com despacho de térmica, né, do passado, e também de dar uma adequada cobertura desses custos a partir dessa tarifa que está sendo homologada daqui para frente. Existe um fato em particular destes contratos de CCAR por disponibilidade, que, dada a liquidação da Câmara acontecer em 12 de, por exemplo, a competência de janeiro acontecer em 12 de março, ela fica fora do regime de pagamento e, portanto, fica um período de CVA que não está sendo considerada, e não é mesmo pelo regime normal de CVA, pelo manual que existe de CVA, pela toda norma de CVA que é auditada e etc., né, e que entra em análise e que está sendo analisada até pela luz do decreto agora, e da própria resolução que está em regime de audiência pública, qual seria o efeito tarifário médio de até 3% e tal, e a consideração do repasse total ou parcial de cobertura de CDE para essa CVA, tanto de ESS quanto da compra de energia. Então, é isso que a gente queria mostrar aqui, que ficou um tema que realmente nós não trouxemos, peço até, já desculpa antecipado por não ter trazido esse tema e estar trazendo aqui em regime de audiência pública, mas se houver possibilidade de alguma reflexão sobre ele, que pudesse ser considerada a sua relevância. Se eu passasse para o próximo slide, são só três slides, o que acontece? O regime de CVA, no caso da CPFL paulista, ele é apurado sempre com um corte com 30 dias de antecedência, então, pegaria de 8 de março até de 2012 a 8 de março de 2013. Esse é o regime normal de uma CVA de energia qualquer, tá certo? No próximo slide, por favor. Já a CVA de contato de disponibilidade, por essa razão, quer dizer, a liquidação da Câmara no competência de janeiro, só aconteceria dia 12 de março, depois do dia 8 de março, que é a data de corte. Então, desde a competência de janeiro, não fecha aquele condomínio virtual, então, todas as CVA dos contatos de disponibilidade, as competências de janeiro, fevereiro e março, essas CVA todas estão sendo apuradas e só serão consideradas no IRT dessas empresas em 2014. Então, esse é um caso particular dessa CVA, desses contatos, e por conta desse, de toda essa questão que está sendo amplamente analisada pela agência, governo, e essa CVA tornou-se extremamente relevante neste ano, esse período, no caso da paulista, se fosse um regime de não-estresse hidrológico, não seria tão impactante assim. Mas a gente vai ver no próximo e último slide, por favor, que nós constituímos, então, ao longo do ano de 2012 inteiro, 270 milhões de CVA, que está sendo, essa CVA, sim, contabilizada, auditada, fiscalizada, ela está sendo analisada, o seu impacto de falho foi considerado, e aí foi analisada e considerada, então, uma cobertura total por CVE da CVA, que está constituída ao longo desse período. Só que nós, só nesses três meses, janeiro, fevereiro e março, nós já constituímos mais 220 milhões. Como ela não aparece como uma CVA na análise desse processo tarifário, ela não é considerada para nenhum efeito. Ela só ficará para 14, quando o decreto não dá mais a possibilidade de se analisar uma possível cobertura por CDE, vai ser no regime normal de CVA, está certo? Não há o que se discutir com relação a isso. E ela fica, mas ela fica, já esse efeito caixa, efeito dessa CVA, fica só para 2014. Então, isso, logo que publicou o decreto, a gente teve uma rápida conversa de esclarecimento, até sobre a cobertura do decreto com a SRE, e realmente isso não haveria essa cobertura, mas nós não aprofundamos essa discussão, o fato é que fica esse ato de CVA, de coisa que não é considerada nesse processo tarifário, e só vai ser em 2014. Quer dizer, nós fizemos todo um esforço de governo, anel, etc., mas está ficando, imagino que em todas as empresas que tenham no seu portfólio um peso de CCR dessa envergadura, vai ter essa mesma dificuldade. Esse era o único ponto que realmente nós não trouxemos aqui há tempo, e me pareceu oportuno trazer na sustentação oral. Muito obrigado. Procuradoria. Eu vou destacar aqui os itens 1, 2, 3 e 5. Os quatro itens dizem respeito à revisão tarifária. Trata-se, então, de proposta de revisão tarifária, já contemplando a metodologia do terceiro ciclo, metodologia que foi definida a partir da competência da ANEL do artigo 3º, inciso 18, combinada com o artigo da Lei 9.427, combinada com o artigo 29, inciso 5º da Lei 8.987, e também a cláusula sétima dos contratos de concessão. Esse é o primeiro movimento tarifário, já posterior de revisão, após o decreto 7.945, que estabelece coberturas adicionais de CDE. A procuradoria examinou as minutas de resolução sob aspectos de legalidade, e entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, conforme detalhado na nota técnica 97-2003 da SRE, a revisão tarifária da CPFL Paulista conduz a um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de 6,18% na data do aniversário. Vale ressaltar que a revisão tarifária é feita a partir do resultado da revisão tarifária extraordinária, prevista lá no artigo 13 da Lei nº 12.783, e já colocada em prática em fevereiro. O reposicionamento tarifário calculado foi de 4,53. Ao reposicionamento tarifário foram adicionados componentes financeiros, que correspondem a 0,95%. Em seguida, foram subtraídos os componentes financeiros incluídos no reajuste tarifário anterior, correspondente a 0,70% negativo. Essas movimentações tarifárias combinadas resultam no efeito médio percebido pelos consumidores de 6,18%. A tabela a seguir sintetiza o efeito médio por subgrupo e classe tarifária. Então, mostra aí que esse efeito médio do grupo A, do chamado grupo A, está aí a variação, e do grupo B, baixa a tensão nos diversos níveis aí que serão afetados. Baixa a renda, menos 1,50%. Para os demais rurais, demais classes, na nação pública, 3,96%. Quer dizer, o residencial e baixa renda, que é o único que tem um efeito negativo de menos 1,50%. O maior efeito verificado para o grupo A em relação ao grupo B, pode, em parte, ser explicado pelo forte aumento da componente tarifa de energia, que impacta mais os subgrupos com tensões de conexão maiores, uma vez que o peso deste componente em sua tarifa final é mais significativo. A maior elevação da tarifa dos consumidores conectados no nível de tensão A3A, por sua vez, está relacionado à aglutinação dos custos médios deste subgrupo ao A4. Até então, o subgrupo A3A era calculado separadamente, considerando o custo marginal médio Brasil de 2002, e não por empresa, como se faz agora. Então, que mexeu a questão da estrutura tarifária. Cabe destacar também que o aumento tarifário percebido pelo subgrupo B2, B3 e B4, em relação à redução verificada para o subgrupo B1, se deve à alteração da relatividade das tarifas dessas classes em relação ao residencial, conforme estabelece o submódulo 7.3 e o PRORET, porém, os valores ali definidos, se aplicados sem nenhuma transição, implicaria em maior aumento tarifário para tais subgrupos. Assim, o resultado aqui apresentado considera um avanço inicial de maneira a mitigar o impacto percebido se a convergência tarifária fosse feita de forma imediata e integral. Portanto, para cada subgrupo tarifário, no caso B2, B3 e B4, propõem-se os valores intermediários entre o patamar vigente e aqueles definidos no referido submodo, conforme o quadro abaixo, de modo que o próximo passo poderá ser dado nos processos tarifários seguintes, observando os critérios de conveniência e oportunidade e modicidade tarifária. Então, para aquelas classes que têm esse realinhamento tarifário, a situação vigente aí está na primeira coluna de percentual, está se avançando para essa posição dessa segunda coluna de percentuais e o ponto de chegada é a que está mais à direita. Então, como dito no texto, tem um avanço na direção do que se busca, mas ainda fica uma parte para complementar nos próximos processos tarifários. A tabela seguida apresenta os valores de cada um dos itens de receita verificada das receitas requeridas da revisão tarifária, o impacto de cada componente no repositoramento, bem como a participação percentual de cada item na receita requerida. Aí é aquela tabela que tem aí as diversas colunas que decompõem essa questão, mas a que mais representativa que é a coluna que diz respeito ao impacto da revisão tarifária. A antepenúltima coluna de percentual. E dá para notar que o conjunto dos encargos, no caso da CPFL paulista, contribuiu, na verdade, com uma redução de 0,40 no IRT, ele contribui com o IRT numa redução de 0,40, portanto, bem diferente do tradicional, aqui já se nota o efeito das medidas que foram adotadas no sentido de zonerar a tarifa com relação aos encargos. Na questão da transmissão, tem o efeito líquido aqui nulo, tem movimentos aqui baixos, mas o efeito final nulo. O grande impacto está na compra de energia elétrica, mais adiante será melhor explicado. Esse impactou positivamente o IRT em 11,72% e tem então o total da parcela variou em 11,32% e a parcela B, que é onde incide de maneira efetiva o processo de revisão tarifária, recuou em 6,79%. De sorte que o reposicionamento econômico dá os 4,53%, componentes financeiros que são acrescidos 0,95% e o do ano anterior do IRT 0,70% que leva o efeito médio para os 6,18% como já comentado. Então, conforme pode ser observado, o reposicionamento tarifário é composto por um impacto de 11,32% em relação a razão do crescimento dos itens da parcela A e de menos 6,79% em função da parcela B. Contribuíram ainda para o efeito para o consumidor o fato dos componentes financeiros terem valor positivo na revisão tarifária e a retirada dos componentes financeiros considerados no reajuste anterior que eram negativos. Então, a retirada de um negativo evidentemente tem o efeito de acrescentar. aí tem uma demonstração gráfica do efeito para o consumidor por componente o que cada um dos componentes contribuiu para esse reposicionamento de 6,18% o grande item que eu já explicado foi a geração a geração teve um peso muito grande em função da questão especialmente do despacho das térmicas a questão do regime hidrológico e aí por ver de consequência o nível do PLD financeiro de 1,65% transmissão como dito não tem efeito os encargos setoriais menos 0,40% e a parcela B no caso a revisão do segmento de distribuição propriamente dito menos 6,79% Então, inicialmente merece destaque a exclusão dos custos associados à segurança energética que integravam a cobertura dos encargos de serviço de sistema em especial quanto ao valor proposto na AP tais custos conforme decreto 7.945 de 2013 serão cobertos com recursos da conta de desenvolvimento energético neste ano de 2013 Então, como sabido esse decreto ele veio no sentido de mitigar e faz isso aqui dá para notar em grande medida o impacto dessa questão do custo do despacho das térmicas e aqui já é presente esse benefício da motricidade tarifária Quanto aos demais encargos setoriais não houve impacto significativo A maior parte da redução dos encargos prevista na lei 12.783 2012 foi considerada na revisão tarifária extraordinária quando foi retirada da base tarifária a RGR e reduzida a cota da CDE embora a CDE tenha passado a cobrir novas despesas com a conta de consumo de combustível e vários subsídios tarifários houve redução da cota em função de o Tesouro Nacional ter aportado recursos na CDE A única outra alteração relevante além do encargo do serviço sistema se deu na taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica que reduziu de 0,5% para 0,4% Bem, na verdade não é tão relevante assim Do benefício econômico oferido pelas concessionárias conforme o artigo 29 da lei tal que é a base de cálculo da taxa Os custos com transmissão também não afetaram de maneira relevante a revisão tarifária redução dos custos com transmissão decorrente da renovação dos contratos de concessão de transmissão já foi também contemplado na RTE que fizemos no começo do ano Nesta revisão tarifária são consideradas portanto as mesmas tarifas do uso do sistema de transmissão empregados na revisão tarifária extraordinária Como não houve variação significativa dos montantes de uso do sistema de transmissão não há impacto relevante no presente processo Como impacto mais relevante deste processo tarifário destaca-se o aumento significativo com os custos de compra de energia Tal aumento está diretamente relacionado ao cenário de manutenção do despacho térmico em 2013 com o objetivo de recuperar os níveis do reservatório e assegurar maior confiabilidade no fornecimento de energia elétrica No caso da CPFL paulista o impacto torna-se mais expressivo em razão de uma maior participação do CCAR por disponibilidade em seu mix de compra Tais contratos são diretamente afetados pela alta receita do preço de liquidação de diferença o PLD considerado nesta revisão com valor anual estimado de 295,06 por megote hora que é muito alto mas é o que a projeção aponta em função da previsão do despacho de térmico contra o valor de 112,42 centavo por megote hora utilizado na P e contra 76,36 considerado no último processo tarifário claro que quando abrimos a audiência pública considerando esse 112 era o cenário da época apontava nessa direção agora houve uma atualização quer seja pela nova realidade em termos de necessidade de despacho de térmico o nível dos reservatórios essa coisa toda além disso a resolução do CNPED número 3 que também impactou aqui o cálculo do PLD como para ressaltar que a projeção do PLD anual corresponde a projeção informada pela SRG a qual já considera a incorporação dos efeitos associados a adoção da CAR 5 que é um ponto importante que houve também discussões nesse sentido no curso dessa instrução do processo e foi um preito das empresas que ao analisar aqui entre os diretores e a área técnica entendemos pertinente já adotar a versão que está na audiência pública que está em aberto em discussão mas já adotar essa CAR de 5 anos que também teve contribuiu em alguma medida para esse valor do PLD a tabela a seguir apresenta o resumo dos contratos de energia da CPFL paulista com respectivos montantes e preços como destacado a elevação do preço médio do CCAR de energia nova decorre principalmente na elevação dos preços dos contratos de prosperidade cujo custo variável depende da previsão do PLD para os próximos 12 meses que estão 61% mais caros que na RTE na revisão tarifária extraordinária a elevação do preço de Itaipu se deve principalmente ao aumento da cotação do dólar além da própria elevação da tarifa de Itaipu em dólar então essa tabela é a que mostra cada tipo de contrato o valor a quantidade de energia que estava lá por ocasião da RTE nessa revisão que estamos agora discutindo a variação que houve daquela revisão para essa em termos de quantidade em cada tipo de contrato e a mesma coisa com relação ao valor o que estava na RTE o que estamos agora propondo a variação e essa última coluna que é a variação conjugada da quantidade e do preço o somatório desses efeitos resultou no aumento do preço médio da compra da concessionária de 116,48 reais por megawatt hora para 147,12 então de fato o custo da energia aqui tem um peso muito grande com relação às perdas tendo em vista a contribuição da CPFL paulista em atenção a regra definida no submodo 2.6 do PRORET optou-se por alterar o ponto de partida utilizado para definição do referencial de perdas não técnicas nesse sentido adotou-se como constante as perdas técnicas apuradas para o segundo ciclo tarifário resultando para as perdas não técnicas no valor mínimo histórico de 4,61% tal valor é diferente do apurado na AP na audiência pública que foi de 5,35 e por se tratar de valor inferior a 5% corresponderá a uma meta pontual de perda não técnica para este ciclo de revisões já não tem uma trajetória dado o patamar de perda já ser abaixo de 5 então aí mostra as perdas não técnicas regulatórias do segundo ciclo aí o ponto mínimo histórico de perdas não técnicas que é o ponto de partida e aí para o próximo período esse patamar de perda que é constante no período tarifário quanto às perdas técnicas para o terceiro ciclo tendo por referência apuração realizada pela SRD conforme nota técnica e a contribuição da concessionária quanto à energia vinculada às inversões que transitam no sistema foi identificada a necessidade de se ajustar o percentual de perdas técnicas calculado pela SRD para que sua aplicação se dê sobre a base de cálculo disponível nos processos tarifários e assegure regulatoriamente a cobertura dos custos associados às perdas técnicas neste ciclo para tanto foi excluído o montante de energia injetada associada a inversões obtendo-se o valor de 6,32% para as perdas técnicas deste ciclo frente ao valor de 6,20% proposto pela SRD com relação a parcela B como dito que é onde realmente incide a revisão então desde a segunda revisão tarifária o crescimento da parcela B na receita verificada foi de 62% resultado alcançado pelo efeito dos reajustes da tarifa de parcela B que leva em consideração a variação do GPM deduzido do fator X e da variação do mercado da distribuidora aí consideradas as variações na estrutura desse mercado então o componente de remuneração para o terceiro ciclo a ANEL reduziu o OC de 9,95% para 7,50% líquido de imposto embora a base de remuneração líquida tenha crescido sua evolução se deu abaixo do crescimento observado na receita verificada o efeito combinado da redução do OC com o crescimento da base abaixo da evolução da receita verificada leva a redução do valor a ser pago pelo consumidor a título de remuneração dessa forma a componente remuneração dos investimentos contribuiu com a redução de 3,49% na revisão tarifária com relação a cota de reintegração a avaliação da cota de reintegração é similar a da remuneração mas aqui as principais variáveis são a taxa de depreciação e a evolução da base de remuneração bruta as taxas de depreciação utilizadas no terceiro ciclo foram definidas pela ANEL por meio da resolução normativa 474 2012 em média as taxas foram reduzidas ou seja o consumidor passa a recompor o capital da distribuidora num prazo mais longo o que favorece a redução das tarifas a variação da taxa de depreciação com relação a última revisão tarifária foi de 17,3% passando de 4,55% para 3,76% embora a base de remuneração bruta tenha crescido sua evolução se deu abaixo do crescimento observado na receita verificada o efeito combinado da redução da taxa com o crescimento da base de remuneração bruta abaixo da evolução da receita verificada leva a redução do valor a ser pago pelo consumidor a título de cota de reintegração regulatória o impacto na revisão é uma redução de 2,35% ou seja ele contribuiu para o nível de reposição com uma redução de 2,35% o outro aspecto são os custos operacionais a receita requerida dos custos operacionais conforme disposto no submodo 2.2 do PRORET depende essencialmente da evolução do IPCA do IPCA e do IGPM da produtividade média definida e do crescimento dos produtos que são as redes unidades consumidoras e mercado a principal razão para que os custos operacionais estejam contribuindo para a redução das tarifas da CPFL paulista é que a receita requerida depende do crescimento ponderado de redes consumidores e mercado por outro lado a receita verificada ou seja a parcela B que o consumidor está pagando depende do crescimento de mercado e alterações na estrutura deste mercado ao longo do ciclo no caso da CPFL paulista o crescimento de receita decorrente da variação de mercado barra estrutura de mercado foi superior ao crescimento ponderado de redes consumidores e mercado assim o efeito agregado dos custos operacionais e anuidade é uma redução de 0,50% nas tarifas vigentes composição da receita os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento que é aquele gráfico tradicional que mostra o custo de energia como principal componente no primeiro gráfico sem os tributos pelas razões já comentadas nesse voto o custo de energia assume uma proporção bem maior do que temos verificado o custo de distribuição que é a parcela B uma proporção pouco menor do que eu tenho verificado os encargos setoriais uma redução significativa e aqui só não é maior redução porque tem alguns encargos que na verdade são chamados de encargo mas não tem natureza de encargo na verdade ele é o custo da energia que é o encargo de serviço de sistema o pro-infa e o custo de transmissão 4,3% quando inclui os tributos claro aí o tributo desloca um pouco essa participação dos outros componentes porque os tributos especialmente o ICMS tem um impacto muito significativo depois tem uma explicação para os componentes financeiros que dentro dos componentes com valor positivo destaca-se o valor expressivo da CVA em processamento que decorre essencialmente de elevação das despesas com recolhimento do encargo de serviço de sistema e do preço das térmicas por disponibilidade registrados a partir de final de 2012 e não prevista a cobertura tarifária da concessionária então tem aí o CVA CCC CDS CVA Rede Básica Compensação Financeira e CVA Pro-Infa e a principal como foi dito a CVA Compra de Energia que é disparada mais significativa e encargo de serviço de sistema e energia de reserva então o total de CVA 297 desse bloquinho o total geral aqui apurado 308 então o parágrafo 4 do artigo 4 do decreto 7.891 de 23 de janeiro de 2013 possibilitou que a CDE cobrisse total ou parcialmente o resultado positivo da conta de compensação de variação de valor de item parcelar chamada CVA decorrente do custo de aquisição de energia elétrica esse então é o decreto que busca mitigar esse efeito devido ao elevado valor apurado da CVA energia comprada e CVA encargo serviço sistema propõe-se a cobertura integral dos referidos saldos pela CDE esse valor será repassado pela Eletrobras a CPFL paulista em parcela 1 que em até 10 dias úteis contados da publicação da resolução obligatória do resultado desse processo tarifário tal valor deverá ser repassado ao consumidor a partir de 2014 por meio da apuração individualizada do encargo da CDE recompondo o fluxo de recurso da conta em até 5 anos com atualização dos valores pelo IPCA isso é o que disciplina lá o decreto e o regulamento está em audiência pública considerando tal alteração pode-se resumir a apuração dos componentes financeiros conforme o quadro a seguir então aí tem quais os encargos financeiros que prevalecem digamos assim para fins do impacto da tarifa então dá para notar que boa parte a maior parte deles foi incluído lá na na parcela que será coberta pela CDE ainda com relação ao subsídio tarifário ressalta-se que a partir do terceiro ciclo e com a publicação do decreto 7.891 de 23 de janeiro estes passarão a ser custeados pela CDE ou no caso de autoprodutor compensados na própria estrutura tarifária da concessionária não sendo mais necessário considerar como componente financeiro a previsão de subsídio para os próximos 12 meses os valores constantes da tabela tratam-se portanto simplesmente do ajuste entre os montantes efetivamente apurados no período de referência e a previsão feita no reajuste anterior nesse sentido o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da CPFL paulista relativo aos subsídios tarifais no período de 12 meses a partir de 4 de abril de 2003 até o décimo dia útil do mês subsequente é de 17.337.000 reais corporação de rede particular tendo em vista recorrentes argumentos aguição da concessionária quanto ao tema o qual foi objeto de diversas reuniões com as áreas técnicas em este relator cumpre mencionar que não foram considerados neste processo qualquer valor adicional relativo à incorporação de redes particular seja mediante recalculo da empresa de referência do segundo ciclo seja por meio de financeiros associados ao citado desequilíbrio contratual nesse sentido na instrução processual a área técnica destacou os argumentos já apresentados em outros processos do próprio grupo CPFL debatidos recentemente concluindo ainda conclui lá então a área técnica da SRE que mantém-se a posição de que a metodologia adotada pela ANEL as metodologias são suficientes para garantir o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão cumpre destacar que não se trata de tema novo nessa agência uma vez que se refere a uma obrigação legal prevista na lei 10.848 de 2004 tendo esta repercutido em diversos regulamentos da agência e não diferente dos processos de revisão tarifária inclusive do segundo ciclo de revisões bem como na elaboração das metodologias para definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos prudentes para o terceiro ciclo especificamente reiteramos que não há previsão no PRO-RETE para se rediscutir o modo de empresa de referência do segundo ciclo de revisão tarifária conforme sugere a concessionária a metodologia de atualização dos custos operacionais definida para o terceiro ciclo considera a variação de extensão de rede e portanto não é necessário alterar a empresa de referência para refletir o aumento de custos gerados pela incorporação de redes particulares inclusive quanto aos eventuais custos acessórios prossegue a nota da SREG dizendo que não há também a execução de programas para todos componentes financeiros do parcela B o que garante o equilíbrio é a aplicação das regras de revisão tarifária e em fator X trata-se do negócio distribuição de energia elétrica e pelo regime de regulação adotado trata-se de risco atribuído à distribuidora o que se deve garantir é que o retorno seja compatível com o risco do negócio e não que sejam calculados componentes financeiros em função de cada novo regulamento ou decisão judicial isso é o que afirma a nota técnica afirmativa essa com a qual concordo fator X os componentes do fator X são definidos no momento da revisão tarifária o componente que trata dos ganhos de produtividade da atividade distribuição PD e o componente de trajetória de eficiência dos custos operacionais o chamado fator T o componente PD tem por objetivo estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor do crescimento do mercado e do número de unidade consumidor da própria empresa na revisão tarifária da CPFL paulista o valor do componente PD é de 1,25% o componente T do fator X tem por objetivo estabelecer uma trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios essencialmente trata-se de uma transição entre metodologias diferentes para definição dos custos operacionais eficientes o valor do componente T a ser considerado um dos reajustes subsequentes da CPFL paulista é de zero não tem fator T a partir do reajustes 2014 a CPFL paulista será ainda apurado o componente Q do fator X que tem por finalidade incentivar a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela distribuidora alterando a tarifa para mais ou para menos de acordo com o comportamento de indicador de qualidade da ECFEC dessa forma o valor do fator X a ser considerado nos reajustes da CPFL paulista até a próxima revisão tarifária será de 1,25% ainda devendo ser somado o componente Q definido em cada processo de reajuste e com relação aos limites de indicador de DECFEC então com relação a esses limites do DECFEC na audiência PUC-03-2013 foi apresentada apenas as contribuições das entidades sindicais sindicatos trabalhadores energéticos do estado de São Paulo Sinergia CUT sindicato dos trabalhadores da indústria da energia elétrica de Campinas e federação dos trabalhadores das indústrias urbanas do estado de São Paulo essas entidades argumentaram que a ANEL vem tratando esses indicadores de maneira muito generosa o que estimula a empresa a não investirem na melhoria da qualidade do serviço prestado isso foi a contribuição lá do sindicato cabe esclarecer que a proposta da ANEL foi obtida a partir da aplicação de uma metodologia que dado um conjunto de referências identifica os conjuntos mais semelhantes e este por meio da distância euclidiana entre os conjuntos considerando-se as variáveis padronizadas atributos atributos físicos elétricos e conjuntos dessa forma para cada conjunto de referência é formado um agrupamento de conjuntos que são os mais comparáveis a ele nesse sentido foram identificados os conjuntos semelhantes aos da CPFL paulista verificando-se que 41,5% e 39,3% dos conjuntos de consumidores da distribuidora são referências para seus semelhantes em relação ao DECFEC respectivamente ou seja possuem indicadores iguais ou abaixo dos indicadores dos demais conjuntos classificados como semelhantes desse modo propõe-se a manutenção dos limites submetidos à audiência pública os quais foram apresentados na nota TEC 48,2.3 da SRD em relação aos limites globais propostos para o período de 2014 a 2018 a redução no período será de 2,22% no DEC e 3,40% no FEC as figuras a seguir são apresentados o histórico da apuração e limites globais da EFEC da CPFL paulista percebe-se que a distribuidora possui apuração inferior aos limites então aí verificamos que no período passado tem a trajetória em azul e as barras o que foi apurado e o que se propõe é essa trajetória de uma contínua ainda que nesse caso um pouco mais discreto dado o nível do já do que está estabelecido mas uma contínua redução desse limite do DEC e a mesma coisa se verifica para o FEC então passo ao dispositivo todo exposto do que consta dos processos aí mencionados voto pela emissão de resolução aneco com objetivo D primeiro homologar o resultado da terceira revisão tarifária da CPFL paulista a vigorar a partir de 8 de abril de 2013 que representa um efeito tarifário médio para o consumidor de 6,18% sendo composto pelo repostamento tarifário econômico de 4,53% acrescido do índice correspondente aos componentes financeiros incluídos nesta revisão de 0,95 e descontando se o índice relativo ao componente financeiro considerado no processo tarifário anterior de menos 0,70% também fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição estabelecer os valores da taxa de fiscalização e estabelecer os limites dos indicadores de continuidade da EGFEC para os anos 2014 a 18 eu voto só em já em discussão mas só uma complementação em relação ao que foi comentado na sustentação oral pelo doutor Hélio Putino eu acho que é relevante aqui doutor Julio até fazer essa consideração dado que estamos na fase de discussão de audiência pública da regulamentação do decreto de fato esse assunto tinha sido já em uma outra oportunidade sido comentado pelos representantes das empresas parece que a abrade eu vou pedir silêncio por favor das pessoas que estão no auditório porque se não acaba atrapalhando aqui a nossa reunião que naquele caso doutor Julião houve um pedido houve um alerta que a rotina que temos para validar a CVA de fato dado que ela precisa ser validada pela fiscalização tem uma defasagem entre a competência que se considera e a data do aniversário da tarifa nesse caso aqui eu estou vendo dificuldade dado realmente como foi colocado pelo próprio doutor Hélio ficou muito em cima e nós temos que deliberar e mandar para publicação ainda hoje o processo mas talvez na regulamentação fosse o caso de refletir um pouco mais sobre essa questão que excepcionalmente nesse caso dado o objetivo de buscar cobertura via CDE que a gente pudesse avançar um pouco mais naquela referência para não ficar nenhum período de fora evidentemente que se a gente não conseguir fiscalizar e validar pode-se considerar um valor eventualmente provisório e depois substituir pelo definitivo mas é uma coisa que a gente pode discutir naquele processo talvez sobre esse ponto já estamos na fase de discussão sobre esse ponto eu fiquei com uma dúvida em relação ao mês de janeiro que eu acho que janeiro deveria ter entrado eu não sei se lá no processo de regulamentação a gente vai ter muito espaço porque isso tem disciplina na portaria interministerial 25 a portaria interministerial 25 deixa eu abrir aqui o texto que aí fica mais fácil para raciocinar ela estabelece lá no artigo segundo que o saldo da CVA é definido como somatório das diferenças entre o valor do item na data do último reajuste ou seja o valor que nós consideramos para efeito de cobertura tarifária e o valor do referido item na data de pagamento aqui não houve ainda o pagamento porque a liquidação de janeiro ela atrasou mas nós sabemos qual é esse valor e só não aconteceu o pagamento por força de uma decisão nossa no sentido de postergá-la até que tivéssemos a solução da questão da recontabilização o valor nós sabemos qual é de janeiro e no voto que prevaleceu do diretor André ficou inclusive estabelecido que nós não faríamos sequer a correção monetária que eventual correção monetária seria feita nas liquidações vindouras então eu fico na dúvida se nós não deveríamos considerar janeiro acho que janeiro nós deveríamos sim considerar porque embora não tenha havido o pagamento de fato já sabemos qual é o valor inclusive sem preocupação em relação a correção que vai ter repercussão depois então acho que janeiro deveria ter entrado senão a nossa decisão de postergar acaba causando um prejuízo e aí eu identifiquei que a nossa projeção de PLD para frente é 295 reais e o PLD de janeiro foi 413 no submercado sudeste então é uma diferença importante então eu acho que janeiro óbvio que eu estou aqui fazendo uma análise de improviso mas janeiro acho que a gente deveria considerar considerarmos para além de janeiro aí eu acho que a gente começa a ter dificuldade com base na portaria 25 mas janeiro acho que deveria ter entrado na conta não, eu concordo para além de janeiro não estou dizendo por enquanto vamos desconsiderar o mês de janeiro que é uma situação muito particular estou dizendo em regime o que provoca o que dispara o direito a considerar a CVA é o pagamento não é isso? porque compara o que foi previsto com o pagamento então por enquanto eu não estou considerando o mês de janeiro estou dizendo é que tem uma defasagem em regime quando nós consideramos a CVA em qualquer processo tarifário independente de ter ou não cobertura do decreto a gente acaba considerando o que foi apurado com uma defasagem em relação a data do reajuste o que eu entendo que a gente deve fazer um esforço é para aproximar para diminuir essa defasagem em benefício da modicidade tarifária eu estou falando em regime independente da situação de janeiro mas não defendo a ideia de incluir na CVA exceto janeiro que cabe realmente uma discussão à parte sem o pagamento não caso fevereiro nem passar isso não tem como mas eu estou dizendo em regime normal a CVA ela normalmente não captura o último mês dado o operacional que não permite o que eu estou me referindo é que talvez esse operacional aí não é da portaria naquele processo talvez a gente deva avançar para dar um tratamento excepcional para essa situação e aí é do nosso procedimento aí não é a portaria desse que eu estou me referindo então a diferença entre o que a gente conseguir identificar e o que depois foi validado pela área vai para a CVA mas vai para a CVA normal é só uma antecipação agora no caso particular do mês de janeiro de fato o ideal seria a gente conseguir computar isso porque se não computar agora além de ficar a distorção para a empresa administrar porque ela de fato não teve na tarifa e tem um valor bastante alto ainda ainda pode ter pode perder a oportunidade digamos assim de mitigar isso no impacto tarifário que virá no próximo reajuste agora tem esse porém porque de fato tem toda essa característica que você já colocou mas o pagamento não houve como o senhor mencionou vai para a tarifa ano que vem com uma defasagem importante 295 que a gente está projetando foi 413 o efetivo e vai ser licado para o consumidor então acho que janeiro a gente deveria alcançar até porque o segundo ele fala o artigo segundo lá fala da portaria fala que o valor do referido item na data de pagamento a data regular de pagamento seria aquela já realizada caso a gente não tivesse feito a prorrogação então o pagamento se sabia qual o valor eu não sei até a gente pode fazer até uma leitura de que o que o que dispara o direito ao CVA talvez não seja nem o pagamento mas a diferença conhecida a diferença nós já sabemos entre o que nós demos de cobertura no reajuste passado e o que vai ser o referente a janeiro porque o valor já está definido em relação a encarga de serviço já seria mais difícil ter uma previsão de que considerar-se a como data de ocorrência do encargo a data de sua efetiva liquidação isso está no artigo 6 da portaria diferente do que está no segundo então acho que se fosse encargo a gente teria uma dificuldade maior o artigo 6 está mais a mais mas no segundo não a data de pagamento seria aquela o valor a gente sabe então eu não vejo prejuízo e nós considerarmos o mês de janeiro para esse efeito que mais uma vez como o senhor mencionou vai para a CDE em vez de ficar selicado e ir para a tarifa do consumidor do ano que vem até já enfrentamos isso em 2006 superamos essa questão do efetivo pagamento para considerar a data do pagamento porque naquela ocasião era uma empresa que tinha ficado inadimplente com pagamento mas nem por isso ia deixar de ter o devido tratamento da CVA eu gostaria de fazer duas observações primeiro no que diz respeito a projeção do PLD num processo normalmente conduzido a SRG faz essa projeção e essa projeção ela tem como base a curva de aversão ao risco para os próximos dois anos seria a CAR 2 só que diante da audiência pública que abrimos no que diz respeito a CAR 5 essa curva de aversão ao risco ela será implementada então de fato eu acho adequado até devido acho que o principal motivo aqui é o realismo tarifário a gente vai fazer a projeção de uma maneira correta usando a CAR 5 senão vai aumentar ainda mais a distorção do que está sendo projetado com o PLD a gente está considerando um valor menor já se tendo ciência que esse valor vai ser maior e isso vai ser ajustado lá na frente no processo do reajuste do ano que vem então é uma boa medida a gente adotar a CAR 5 e quero registrar aqui uma posição no que diz respeito a incorporação de redes particulares eu fui procurado pela empresa recebi os representantes da empresa para tratar entre outros sobre esse tema e sobre as redes particulares a gente na reunião que tivemos a gente se sensibilizou bastante quando a CPFL ela mostra um suposto déficit de cobertura de custo decorrente a incorporação e também ao retrofit dessas instalações fizeram análise na reunião que tivemos segregada única e exclusivamente mostrando essa discrepância e de fato no argumento que traziam há uma certa discrepância mas entretanto a gente tem que ter em mente até com os argumentos trazidos pela área na sua nota técnica que deve ser contemplado quando a gente avalia a receita outros existem de custos operacionais o PRORET não prevê essa cobertura de custos operacionais item a item e quando a gente observa o processo total da CPFL os custos operacionais reais da distribuidora eles estão bem abaixo da cobertura tarifária concedida então tem que se ter presente um conceito que esse equilíbrio ele é alcançado no agregado e não de forma segregada e diante disso também concordo aqui com o encaminhamento de não acatar o recurso apresentado pela empresa eu só indago dos senhores com relação a esse ponto que diz respeito a cobertura do mês de janeiro com relação ao CVA não sei se a Divalda e a André tem alguma visão sobre o assunto e a própria área técnica se quiser também fazer alguma consideração dada até o fato de que foi uma matéria como dito pelo Hélio que não foi talvez levantado em tempo de fazermos essa discussão também o Davi pode fazer consideração que entender pertinente mas antes eu não sei se o Davi antes só se o Edivaldo não é melhor a manifestação da área técnica e na sequência a gente se manifesta tá bom e o que está proposto na audiência pública é que quando o reposicionamento fosse maior do que 3% a gente utilizaria todo o recurso da CDE conforme o decreto estabelece para diferir a CVA nesse caso então no caso da CPFL toda a CVA de energia e ESS está sendo diferida então se entrar uma fatura a mais por exemplo significa que mais recursos da CDE vai ser canalizado para passar esse recurso para a empresa mas assim não tem efeito tarifário nenhum aqui no nosso reajuste não tem que mudar absolutamente nada só na resolução tem que botar um valor adicional a ser repassado para a empresa que viria lá do tesouro ele terá no próximo IRT como nós dissemos se não colocar terá no próximo IRT se colocar ele terá no IRT mas diluído em 5 anos perfeito não entendo é esse o efeito que eu imaginava quer dizer o que você está dizendo não envolve nenhum recalculo forma apenas uma menção de que deve incluir tem que alterar um valor na resolução para incluir essa fatura que ainda virá isso inclusive facilita a nossa vida facilita o Davi o Davi nas outras 3 sim mas Davi me ajuda porque nas outras 6 a gente não está usando todo o recurso agora me tirou a dúvida se tivesse sido processada a liquidação na data prevista conforme procedimentos da CCE isso teria entrado no cálculo e o resultado seria o mesmo sim mas teria entrado no cálculo para efeito de pagamento via CDE certo sim não entrou por conta do atraso que nós determinamos no processamento da liquidação exato ainda vem mas ainda uma dúvida um detalhe que eu tenho nesse ponto que o Julião levando pela cronologia do trabalho que entra a competência a defasagem é certo afirmar que teria entrado não ele não teria sido fiscalizado não teria entrado não teria sido fiscalizado viu Julião é o outro ponto que eu havia comentado é que por isso que eu precisei mais nem essa de janeiro teria sido fiscalizado não teria sido porque o pagamento seria 12 de março é aquilo que eu comentei de pensar um pouco mais na questão da regulamentação porque em condições normais nós acabamos deixando algum mês de fora nessa janela que tem a cobertura tarifária por uma questão operacional e nesse caso o janeiro ficaria de fora se observar do procedimento normal por isso que eu defendo que nesse procedimento tem que ter uma situação excepcional mas aí com relação a esse argumento ficaria de fora porque não seria validado tem um prazo para a gente validar isso em que a gente observa ou se a gente validasse isso antes entraria a liquidação de janeiro teria ocorrido em 12 de março e aí a SFF fiscaliza faturas até 30 dias antes do processo tarifário determinação nossa regulamentar é o procedimento interno até para poder dar tempo de validar as informações mas padrão operacional não tem uma determinação regulamentar nesse sentido não então é um procedimento interno lá da área porque e é claro compreendemos não estamos aqui questionando o procedimento porque a empresa tem que primeiro apurar e informar para a área programar e lá fiscalizar então de fato os 30 dias é o necessário nós estamos aqui imaginando eventualmente um regime de exceção de tratar um valor provisório não vai dispensar a fiscalização mas aí ajusta depois se for rapidinho só esclarecimento ou ele porque não é não faz parte do nosso eu compreendo porque esse o CCR tem uma situação muito particular todos os outros CCR existe parcelamento você paga com vencimentos parcelados então efetivamente houve pagamentos diretamente aos geradores só aquele pagamento no condomínio virtual na CCR que não houve então pagamentos houveram tá certo e esses pagamentos nos outros contratos CCR a CVA capturaria as parcelas 1, 2 até o dia 8 elas entram no cálculo da CVA todas que aconteceram antes do dia 8 de março entram na apuração da CVA mesmo a competência de janeiro dos demais CCR que não por disponibilidade entraram e fizeram parte da apuração da CVA só de disponibilidade que fica aguardando essa liquidação perfeito tá bom obrigado eu disse quanto a incluir ou não janeiro desde que não tenha nenhum problema em termos do rito normal que o Romeu já falou seguisse o rito normal exceto a parte que os distribuidores pagam direto aos geradores isso já seria visto que a discussão é o que ficaria para o condomínio virtual não tendo problema não vejo nenhuma discussão a minha mas conceitual e de uma coisa que a gente não tem muito nós a ANEL de certa forma não participou eu concordei perfeitamente foi um dos defensores do uso da CAR 5 porque ela reflete melhor o que vai ser o PLD mas eu lembro que depois do racionamento de 2001 quando se incluiu a CAR 2 no prefeito de formação de preço havia uma enorme discussão entre os geradores que não aceitavam que a CAR formasse o PLD porque é um seguro agora aumentou o seguro e está olhando cinco anos à frente então essa discussão eu só estou alertando para quem decidiu assim então querer que faça parte do preço agora e eu acho que se faz parte na regra a gente tem que fazer assim uma coisa que vai acontecer daqui a cinco anos que pode mudar completamente a hidrologia daqui em diante e o consumidor pagar uma conta que está sendo quase 50 reais por negócio maior eu acho um excesso de segurança e de preciosismo que diz respeito ao efeito no preço podia ser agregado essa segurança sem precisar que isso refletisse direto no PLD agora mas isso é uma discussão o valor está sendo muito significativo agora acho que tem que ser assim porque está na regra mas não deveria entendi não deveria existir a regra está na CNP3 então o que temos que aplicar nesse contexto é razoável mas você está questionando sim eu acho que a CAR2 já estaria de bom tamanho é isso que eu quero dizer é entendi mas dado a regra nós temos mas eu não poderia deixar de falar isso porque eu tenho toda a história da CAR2 acho que está sendo um aumento de custo bastante considerável e pode não refletir em realidade e um pouco mais adiante e o consumidor já pagou claro que recebe de volta mas gera custo uma hora está se querendo reduzir o tarifo ok eu ainda tenho alguns pontos de discussão posso tratar é bom eu fiquei com a dúvida no seguinte está sendo proposto proposto aqui no voto um mecanismo de transição em relação à aplicação da nova estrutura tarifária foi o que entendi estou errado? não é que é pelo que eu entendi aqui do voto propôs-se um mecanismo de transição no que diz respeito à implementação da nova estrutura tarifária não, não é não é nova estrutura talvez é porque aquela correlação que nós definimos é disso que estão falando imagino para a tarifa do rural iluminação pública aquelas classes lá B2, B3 e B4 tem um ponto de convergência que para todos os processos que já deliberamos tem aquele ponto de chegada e aí o que nós estamos fazendo é não dando um passo de uma vez só porque senão o impacto tarifário nos diversos grupos tarifários seria muito diferente um para o outro então nós estamos propondo dar um passo a transição e nos próximos processos tarifários dar os outros passos na mesma direção isso é algo que já fiz já temos praticado não sei se é disso que isso não é exatamente isso quer dizer a gente criou uma transição até chegar no alvo é verdade já tínhamos praticado isso em todos os casos já praticou em alguns casos então me passou tem previsão? tá eu tenho presente aqui o caso da Santa Maria a gente tem uma discussão grande com a tarifa do rural que tinha uma certa dissoção da Coelce também no rural então eu diria que em todos mas é isso mesmo é uma transição para aquele ponto de chegada que nós definimos tá na regra tá bom o outro ponto tem um ponto que já foi tratado pelo doutor André e tá no voto a questão da incorporação de redes particulares é que vale resgatar o nosso norte em toda a metodologia do terceiro ciclo e isso em vários dos submódulos procedimentos gerais nós optamos por pegar o mercado realizado em vez de ficar tentar projetando em vez de tentar projetar o mercado futuro que era o que a gente fazia no segundo ciclo isso foi o grande avanço do terceiro ciclo de sair da projeção e pegar o realizado para evitar a simetria de informação e para a gente ter parâmetros objetivos que não dessem espaço nem para nós diretoria e área técnica e também não agentes de ficar tentando ter espaço para subjetividade e para escolhas então hoje é tudo muito mais objetivo assim foi nos procedimentos gerais que é o ponto de partida para a construção da tarifa de equilíbrio assim também é no X produtividade a gente olha o realizado nos 12 meses anteriores para construir a tarifa para os 12 meses subsequentes e foi assim também com custos operacionais a gente pega tão somente aquele valor da empresa de referência atualiza e aplica o modelo de benchmarking perdas as mesmas coisas desde o segundo ciclo com benchmarking ou seja a nossa intenção foi dar um referencial para que o agente cuidasse de ser melhor que o referencial e assim capturasse o ganho de produtividade associado o ganho de eficiência associado e se ele fica em situação em relação aos seus custos pior do que o referencial ele arca com prejuízo e é assim que deve ser a regulação por incentivos então todo o peito dessa natureza por mais especificidade que tenha ele foge dessa lógica que nós cuidamos de observar no terceiro ciclo ele foge completamente a lógica que nós cuidamos ali de imprimir então aqui o convívio com o que foi manifestado pelo doutor André e também o que está no voto do doutor Romeu no sentido de que nós não devemos acolher o pleito e aí por último doutor Romeu só uma ilustração o senhor trouxe naquela figura aquela figura clássica que a gente usa em reajuste e revisão que o custo da distribuição está em 26% sem tributos e 20,1 contributos eu resgatei aqui o reajuste do ano passado e por coincidência o senhor foi relator também lá esse custo era de 27,5 sem tributos e 21,3 contributos ou seja uma redução de 1,5% embora o IGPM no período tenha variado algo próximo ou acima de 8% eu peguei um reajuste de fevereiro a variação era de 8,38 só o ganho do IGPM então embora o IGPM tenha variado positivamente em montante significativo nesses últimos 12 meses o custo da distribuição que é aquilo que está sujeito a atuação da neonrevisão tarifária ele se reduziu então vale destacar que embora o efeito médio da revisão da CPFL seja positivo aquilo que está sujeito a revisão tarifária da ANEL e que também depende da atuação da concessionária que são os custos de parcela B eles se reduzem é tudo bem eu vou então incorporar na minha proposição de voto essa questão de complementar de contemplar melhor dizendo na questão da cobertura lá pela CDE a CVA incluindo o mês de janeiro dado que houve aqui convergência de todos os diretores com relação a matéria ainda que aqui nesse caso não tenha reflexo direto na tarifa tem só como o Davi explicou fazer a menção para o valor que virá da CDE mas o Leandro ali alertou que para os que nós vamos deliberar na sequência ele traz impacto então a sugestão é já faça lá os cálculos mas a gente não criou um limite de 3% se não atingisse a partir dos 3% cria para a CDE abaixo dos 3% não iria então a gente já começa a transgredir o nosso próprio regulamento não é isso? não mas a simplicidade operacional não justifica passar para a CDE André não tem como calcular o efeito disso agora para ler o voto em seguida eu acho que é isso que ele está dizendo não seria tão simples isso é um pequeno ajuste não é não Davi? não esse foi o caso André mas a preocupação do André é válida porque se a gente tivesse a resolução aprovada dizendo o contrário a gente não poderia fazer isso mas a gente quando for fechar a audiência pública tem audiência pública ainda a gente faz um ajuste a gente reflete isso para se for o caso validar o que agora é feito para não ficar em desacordo com o que a gente vai aprovar então está em tempo bem lembrado tem audiência ainda bem se houvesse tempo de fazer o cálculo seria o ideal mas vamos deliberar os processos na sequência e a gente pode voltar a discutir isso então nesse aqui não tem essa essa questão da alteração na tarifa então submeto a votação em votação voto com o relator já incorporando o mês de janeiro nas tarifas também voto com o relator também voto com o relator então proclamo que a diretoria deliberou pela homologação do resultado da terceira revisão tarifária periódica da CPFL paulista a vigorar a partir de 8 de abril de 2013 que corresponde ao efeito tarifário médio para os consumidores de 6,18% sendo composto pelo reposicionamento tarifário econômico de 4,53% acrescido dos financeiros e retirado do anterior de 0,95% e 0,70% negativo respectivamente fixar a taxa de fiscalização estabelecer o valor da TUSD estabelecer os limites indicador de continuidade da ECFEC para o ano de 2014 a 2018 e aqui está já entendido que vou acrescentar essa inclusão do valor de janeiro próximo item